Olá, nesta aula eu vou te ensinar como preencher o teu modo Business Canvas online através da plataforma Sebrae Canvas, então você vai entrar neste endereço sebraecanvas.pr.sebrae.com.br, criar sua conta, meus dados já estão aqui salvos, eu vou apenas criar uma senha, vou utilizar essa senha que é sugerida e vou enviar. Então, eu acabei de fazer o cadastro na plataforma, como vocês puderam ver rapidamente, eu criei e agora eu vou criar um Canvas. Canvas, a tradução literal desta palavra significa quadro. E o que é o Canvas? Na aula anterior eu já expliquei o que é o Canvas e agora a gente vai apenas praticar. Nas próximas aulas, uma tarefa deste curso é a construção do Canvas da tua empresa, certo? Mas se você quiser construir através desse aplicativo web, fica à vontade. No entanto, eu vou estar disponibilizando uma planilha para você fazer isso de forma offline, com o seu computador e a ferramenta Excel do Microsoft Office. Então, vamos lá. Como eu já expliquei todas as partes que compõem o Canvas, a gente vai direto ao ponto. Então, nós temos aqui segmento de cliente, relação com cliente, canais, proposta de valor, atividade-chave, parceiro-chave, recurso-chave e estrutura de custos e fontes de renda. Então, você pode começar a preencher por qualquer uma dessas seções. Eu vou começar aqui, para exemplificar, pela seção proposta de valor. Então, vamos lá. Vamos a um exemplo. Um empreendedor individual que trabalha com coach, por exemplo. Então, ele tem uma empresa que presta serviços de coaching. Então, qual seria a proposta de valor dele? Se fosse o business coach, por exemplo, seria aumentar a lucratividade das empresas. Note que eu vou fazer apenas um exemplo de cada, para que esse vídeo não fique muito longo. Tá bom? Mas, no caso real, no caso da tua empresa, quando você estiver criando o seu modelo de negócio ideal, você vai preencher o Canvas com detalhes. Porque quanto mais detalhado e específico for o teu modelo de negócio, mais ideias vão surgir, mais oportunidades para você avaliar a tua empresa, implementar planos de ação para que você possa concretizar todo este modelo que você está criando aqui. Beleza? Então, vamos lá. Feita a proposta de valor, vamos para o nosso segmento de cliente. Qual é o nosso público-alvo? Então, você vai escrever qual é o seu público-alvo. No exemplo que eu estou citando, o meu público-alvo aqui seriam microempreendedores, empresários, donos de pequenos negócios. Então, eu posso aqui, dentro do segmento de mercado, especificar todas as características do meu público-alvo, seja faixa etária, dados demográficos, comportamentos. Eu fico à vontade para descrever o meu segmento de mercado de forma mais detalhada possível. Porque quanto mais você conhecer o seu cliente, mais você vai poder atender as necessidades dele. Então, vamos dar continuidade. Relação com o cliente. Como é que é feita a relação com o meu cliente? Como é que eu me relaciono com o meu cliente? Eu faço visitas presenciais. Essa é a forma que eu me relaciono com os meus clientes. E também faço atendimentos online. Quais são os meus canais de comunicação? Quais os canais que eu utilizo para me relacionar com os meus clientes? Percebam que todas as partes estão interligadas. Então, como exemplo, eu posso citar aqui o WhatsApp. É um canal de comunicação. O e-mail é outro canal. Telefone. Eu poderia citar vários canais aqui que a gente utiliza para se relacionar com os nossos clientes. Lembrando que eu estou falando aqui de um exemplo de um profissional de business coaching. Você vai adequar a realidade da tua empresa, do teu negócio específico. Certo? Então, vamos lá.